Festa de São Pedro Apóstolo, aqui no Artur Albim, na nossa paróquia de São Pedro Apóstolo. E hoje eu, Padre Rodrigo, celebrei o quarto dia da novena. Quero convidar você, porque a novena está bonita demais, a participar do quinto dia da novena. Dia 29 de junho, o Padre Marcelo Guedes vai celebrar junto com vocês. Então venha participar, participe pela internet, da forma que você pode. O importante é a gente confiar na graça de Deus e pedir para São Pedro a força da sua fé. Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.